Música 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 Make up pessoal, aqui é o Seus Jumites a mais um vídeo, pois é desta vez WWE 2 K17 e mais Um episódio da nossa série favorita no canal Meus amigos, Barbaro Jr. está de volta Para mais um episódio e Finn Balor É o nosso adversário Amigos Rematch contra este Sonobafogon que fez o Barbaro Jr. Perder daquela forma Assim um pouco inesperada no último episódio Vocês viram? Mas pronto, vamos ver Seus Jumites, Barbaro Jr. consegue Agora vencer Finn Balor De uma vez por todas, amigos não se esqueçam de deixar Likezão, apartar com os vossos amigos Muitos de vocês pediram dois combates Vamos trazer então Dois combates amigos para vocês Durante as férias do carnaval, ok? Não se esqueçam de deixar apoio Para que isso aconteça mesmo Vamos embora Mais um Smackdown amigos, Kevin Owens E te chamo-se, é o primeiro combate Quem ganha? Kevin Owens a ganhar, Big Show Tyson Kid, Big Show também a levar a melhor Jack Swigert, Dolph Ziggler Ziggler, Stardust Randy Orton Exatamente Big E, Coffee Kingston contra Eric Rowan E Luke Harper Os chocopitos ganharam essa situação Chris Jericho, Mark Henry Chris Jericho é o melhor E agora temos Barbaro Jr. contra Finn Balor Amigos, depois não temos o combate contra Demise e Cesar Não sei se vocês querem saber ou não Quem é que ganha destes dois molucos He looks geared up and ready to go tonight Oh yeah Mais um combate épico certamente Isto é Barbaro Jr. a começar bem aqui com o Outline Isto Oh God Oh que movimento agora de fim Fucking baller Bem safado É para cá, eu adoro este aparcate Ui Será? Deny it? Não, não Já não tenho safado Incrível disto Não tenho mesmo de melhorar este sítio hoje Oh, assim está bem Leg drop Agora é que a porca torce o rabo Oh Jesus Maniga fly Maniga fly Levanta-te Barbaro Isto bem safado Cuidado que já não tens mais safado Oh God Amigos, no último episódio Temos então este combate contra Finn Balor E depois tivemos Aquele combate épico contra John Cena Também Barbaro Jr. a voltar em força Contra o atual campeão Atual detentor do título do United States The Smackdown Smackdown não Isso É The Smackdown Wow Isso é feio Isso é feio Mas que se afãs-se Bem jogado Barbaro Jr. Vamos embora Atenção Este movimento é qualquer coisa Amigos Ele é um bocado mentira Mas A resultar Barbaro Jr. É vincar No frente do combate Vamos ver o que acontece Finn Balor Oh my God Que potentíssimo Clothline Contra as cordas Oh my God Agora Finn Balor Com um close line Também No pescoço De Barbaro Jr. Bem Oh Lá para fora não Atenção Lá fora É pregoso Finn Balor Não é parte nenhum E agora Aqui o Barbaro Jr. Muito bem Caçar Ui ui Estou obrigado No caso Vamos lá Será que Temos F5 E temos mesmo Ah Aqui o Para quem ouvi Do combate A vigança De Barbaro Jr. Contra Finn Balor Eu ouvi Amigos Três Bato três Ah meu Deus Eu não sei Estou ouvindo Qualquer dia Qualquer dia Ele leva Uma Solha PIN Bora Bora Este movimento É qualquer Coisa O que é que é preciso Fazer mais Para Barbaro Ganhar A Finn F***ing Balor F***ing Que espia Esta deve ter doído Amigos Vamos lá Contra a mesa Atenção Atenção Bárbaro Será que O Barbaro Vai se vingar De tal forma Que vai ganhar Da mesma forma Que Finn Balor Ganha No último combate Sim Seven Ah parou de contar O árbitro Olha que ele vem Sando a mafoga Ah merda 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 Oh Não Vai tentar fazer o finisher Finn Balor Come on Barbaro Safa-te dessa Por favor Safa-te e ficas Com o finisher Safa-te 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 Aqui Vai buscar Que desapasso Logo de seguida Puuu Jesus Amigos Eu não acredito nisso Tentar fazer este movimento Outra vez Jantar Come on O árbitro é mais Estimou-se que eu Já não estou a ver bem Este árbitro Não Ele vai safar Oh my god Sai daqui Oh Jesus Christ Barbarinha puros Sai daqui E E a sério Como é que ele se safa outra vez Não é mentira Já fostes Já fostes Agora não tens chafanços Agora Não tens chafanços Bulldog Bora Bora Só o árbitro Tente lá Por favor Meu 1 2 Ai Eish Ande Ande Vê se eu resisto a isto Vê se eu resisto a isto Não acredito Vamos lá Agora foi Está tudo lixado É a terceira vez Que bom-te-me triste Eu não acredito nisto O que é que é preciso fazer mais Oh meu Deus O público grita Pinto, pinto, pinto Temos combate já de 4 estrelas e meia Meu Deus Que combate logo a abrir este episódio De WWE A fazer tudo o que é preciso para ganhar um combate Mas nem isso tem chegado Nem isso tem chegado Meu Deus Bem Que puta pé na boca Meus amigos Oh não 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 Estou quieto Neckbreaker Neckbreaker Motherfaker Increpeita É a brincar com o bárbaro O que é? Ele é maluco Dessa cabeça Toma Não está satisfeito Não, não está satisfeito Toma 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 Minha cabeça Mais uma Oh meu Deus Se você agora Está quieto Está quieto Está quieto Está quieto Vai pescar Vai pescar Vai pescar Yes 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 Finn Balder está no meio Diz bárbaro Oh God Agora ainda vai ao bárbaro O que é que ele vai fazer Amigos Atenção Atenção Finn Balder está-se a levantar Agora sim Oh meu Deus Bárbaro Punch E pode acabar o combate Cabeça aberta Com o murro Oh What the fuck E ele safa-se Oh meu Deus Amigos O que é que é isto? O que é que é isto? O bárbaro já está a ficar louco Louco da cabeça Será que é o terceiro combate Para 5 estrelas Amigos 1 2 3 Eu não acredito Este combate Não tem que ser Ganho pelo barbo Só pode Amigos Estás vaiado em 100 Estás vaiado em 100 Oh meu Deus Era de costinhas Eu tenho que safar Só posso me safar Calma 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 Oh meu Deus Amigos Já não consegui Já não consegui Não digas que Finn Balder vai com isto tudo E não vai ganhar o combate Vai-te lixar Finn Balder Vai-te lixar Finn Balder Olha aqui Não, não, não Mas que movimento Para a árvore Júnior Cada vez mais Capaz Inovador Finalmente Que vitória Amigos Que combate 5 estrelas Para vocês Onde? No canal do Seals WWE Amigos Bárbaro Júnior Oh meu Deus Ele diz que veio Para vingar Veio para fazer Aquilo que o seu pai Não conseguiu E está cada vez Mais perto Disse acontecer Oh meu Deus Que combate Épico Amigos Vamos embora Para o segundo combate O que vocês merecem Vamos lá Deixar likezão Deixar likezão Apoiar E este vídeo Como deve ser Olha a bilhão Ontem Have you had a chance To play the WWE video game Ah certo I play every day Joga todos os dias O mundo do Barber Every he dreams Of being in several walks Of being in a video game It's a honor To be in that video game I just wish They got my pretty face Right Looks a little off In the game The Miz Ou Cesaro Cesaro Continuamos na 7ª posição Amigos Finn Balor Kalisto A nossa frente Sami Zayn Setron Dino Bros E o Rusev É o number one contender Johnson é o campeão E o Rusev É o nosso adversário Amigos Vamos embora Combate épico Contra o number one contender É muito importante Que nós ganhemos A Rusev Para subirmos No ranking Vamos embora Rusev É o nosso adversário Amigos Combate difícil Pela frente Mas mais difícil Do que aquele Que foi contra Finn Balor É difícil Amigos Porque Uma luta Diabólica Dos melhores combates Que nós já tivemos Sem dúvida alguma Com tantas signaturas Tantos finishers E não se encontrava O vencedor Oh my god Como é que o Barbo Tem capacidade Para elevar Aquele monstro Que é o Rusev Que é Parcate lindo Oh Sai daqui E aqui agora Vai o jogo Dos safanzos Que é Ui mas Barbo Conseguido ali Mas chegou Rusev Novamente A safar-se Agora estão Os dois Sem safanzos Mas pronto Está o Rusev Por cima Da situ A chinesse Não pode fazer Nada Ah safo Sai daqui Aproveita agora Aproveita agora Que ela não tem Seu fã Chiles Isso Isso O som O movimento O movimento Que o Barbo Juno gosta Bastante Fazer Mais um Aparquete Oh Uma espécie De O Brick Abana Desmodificada Drag Drop Ah Venda tango Ele está Vamos lá De longe Toma o nome Sai daqui Jesus Que ponta pé Na boca Que ponta pé Na boca De Barbo Juno Está a começar Aqui Seu combate Oh Oh Que é que vem Isto está Brutal o movimento Barbo Juno Cada vez Sempre a inovar Não é isto Que quer fazer O que é que faz O que é que faz O que é que faz De Barbo Esta vai doer Jesus Christ Bem invertido Aqui por Também por Russell Para dar uma Boa resposta Barbo Juno Mais uma vez A mostrar Que está Bastante forte Bastante capaz E agora Atenção Atenção Barbo Juno Superman Mas falha Mas falha Porquê Porque ele se baixa Que sorte Agora sim Agora sim Superman Punch Que é Barbarian Punch Agora sim RKO O B E ganhamos No primeiro pinfall O Rousseff cai Para Barbo Juno Aquilo que foi Tão difícil De fazer Contra Finn Balder Agora aqui Parece Barbo Juno A surpreender O Rousseff O Búlgar O Rousseff O Molava O Rousseff O Rousseff A nacionalidade Ele tem A ser surpreendido Por Barbo Juno Que vinha Excelente forma Depois do combate Contra Finn Balder E já Terminou o combate Rapidíssimo E completamente Inesperado É daquele Superman Punch E em seguida Aquele RKO Deixou As Aranhas Vamos ver Quem é Ganha aqui Curtis Axel Vai levar a melhor Sobre o Jack Swagger Ed Slater E Adam Yet Muito bem Ed Slater A ganhar Kofi Kingston Big E Contra Fandango E Tyler Breeze Os Homens do Choco A ganhar E Stardust Mark Henry Mark Henry Também Fatal 4A AG Styles Zack Ryder Kanan The Miz Quem será o vencedor Amigos AG Styles Novo Ziggler Chebos Ziggler A ganhar John Cena Set Lawrence Para terminar este Main Event John Cena Alvar a melhor Amigos Está feitinho Bem aí O Morning The Bank Está feitinho Mais um episódio E no próximo Vamos ter Novamente Combate Contra o detentor Do título United Set Champions O Sills ainda Me subiu Do ranking Vou chorar Mas devemos estar Quase a subir Amigos Não sei Temos aqui VCs para subir Provavelmente no próximo episódio Já temos aí novidades Então amanhã Fiquem em conto O mercado À mesma hora No sítio do costume No canal do Sills Mais um episódio Da Budulife Fica a vossa espera Amigos De vosso lado Eu só espero o que Carreguem nesse botão Do like Deixem um comentário Depois Já sabem que isso é vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E Foi Ha ha Transcrição e Legendas por Quintena Coelho